Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje, em clima de Halloween, eu trouxe uma história muito legal. É a história da caçadora de fantasmas. Então, vamos conhecer com a profidade um pouquinho dessa história? Era uma vez, bem, bem longe daqui, em uma noite escura, um castelo que era assombrado. Neste castelo morava um fantasma. Neste castelo morava dois fantasmas. Neste castelo morava três fantasmas. Que medo! Em volta deste castelo tinha umas árvores de arrepiar. Ai, que medo! Neste castelo assombrado viviam os três fantasmas. De repente, uma linda menininha passeava pela floresta. Não tenho medo de fantasmas. Um castelo! Um castelo! A menininha falou. De repente, um barulho na porta do castelo. Os fantasmas ficaram espantados. Quem ousa bater na nossa porta? Vamos assustar! Vamos assustar! Vamos assustar! Quem está fazendo isso? É uma dourada menininha. Olha que bonitinha que ela é! Vamos assustá-la! E a menina, sem medo, algum dos fantasmas batia na porta. Alguém aí? Senhor fantasma, cadê você? A menininha falava. Mas os fantasmas, eles não sabiam que essa doce e linda menininha era uma caçadora de fantasmas. E então, a porta do castelo abriu. E a menininha foi entrando, sem medo nenhum. O primeiro fantasma quis assustá-la. Ela abriu o seu poderoso saco de fantasmas e engoliu o fantasma. O segundo fantasma, sem perceber o que aconteceu, também foi assustar a menina. E a menina não estava com medo. E o fantasma veio... A menina abriu rapidamente o saco e então colocou o segundo fantasma lá dentro. E ele desapareceu. O terceiro fantasma ficou com medo da menina e começou a se esconder. Uh, que medo! Que medo dessa caçadora de fantasma! Uh, vou me esconder! E ela falava... Fantasminha, querido! Venha para cá! Eu quero que você me assuste! Não, eu não vou não! Você vai me colocar dentro deste saco! Venha, fantasminha! Eu preciso deste castelo limpinho, porque eu sou uma caçadora de fantasmas! Uh, não vou não! E então o fantasma se escondeu atrás de uma árvore. A menina começou a procurar bem quietinha até que encontrou o fantasma atrás da árvore. Abriu o seu saco e então o fantasma foi para dentro. Uh! E assim a menina mais corajosa limpou aquele castelo de todos os fantasmas. E agora esse castelo virou lindo e maravilhoso e sem fantasmas. Graças à menina caçadora de fantasmas. E quem gostou da história? Bom, crianças, essa foi a história da caçadora de fantasmas. Eu espero que vocês gostem da história. Se divertam muito ouvindo ela. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!